Boa tarde povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos reunidos em mais uma tarde para rezar o Terço da Misericórdia. Como vocês puderem acompanhar nos últimos terços, nós tivemos mudanças no nosso cenário, no nosso ambiente. Estamos trazendo cada vez mais lugares novos, uma visão também mais confortável. Vocês também agora conseguem acompanhar nossas orações, nossos pedidos por aqui. E podem também fazer da sua casa. Boa tarde Marcos. Boa tarde Iré, boa tarde a todos. Estamos rezando o Terço com o Marcos mais uma vez, é sempre uma grande honra estar com ele aqui. Nosso integrante do grupo Arte Emissão, que fez agora, há pouco tempo, o papel de Caifás. Quem acompanhou aí também, se puder deixar seu comentário aqui embaixo, do que você achou da nossa encenação, da paixão de Cristo. Se você também tem alguma dica, alguma melhoria que nós podemos fazer, é sempre bem-vindo sua opinião. Não esquece também de curtir o vídeo, assinar o sininho de notificação e compartilhar. Eu estou falando aqui agora no começo, porque é para não esquecer mesmo. Então, rapidinho, já vai aí, já curte o nosso vídeo, compartilha com a pessoa que está precisando de oração, está precisando conhecer o Terço da Misericórdia. Eu mesmo fui descobrir bem tarde, é um texto que eu fui descobrir, acho que com 18, 20 anos praticamente, esse terço. E é um texto muito bacana, um texto muito legal, feito por Santa Faustina. Então, vamos iniciar o nosso texto, reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponços Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu na nação dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, eu quero pedir pela Verinha. A Vera, né, é uma pessoa muito conhecida por mim, nós nos conhecemos tem bastante tempo, ela participa também da nossa comunidade aqui, ela pediu bastante oração para ela, pois ela sofre com a fibromialgia, é um tipo de doença que não tem cura, e ele dói o corpo todo, o corpo inteirinho, começa a doer, não tem hora, não tem aviso, não tem nada, do nada começa a sentir bastante dor, tem até uns remédios que ajudam a controlar, mas infelizmente é uma doença que não tem cura. Então, ela que nos acompanha na nossa comunidade, acompanha também o nosso texto, eu quero mandar um abraço para ela também, eu quero pedir pela sua saúde, que Deus possa amenizar as dores, eu sei que essas dores não vão passar, né, pois a doença não tem cura, mas que pelo menos elas sejam mais brandas, sejam mais tranquilas, que você quando for sentir, quando tiver o problema, que esteja num lugar confortável como a sua casa, a minha tia também sofre com isso, eu já vivenciei algumas vezes quando chegou a atacar, é uma dor realmente insuportável, a pessoa passa muito mal, então eu quero pedir pela saúde de você, Verinha, e também da minha tia Lurdinha. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água de jorrastas do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa segunda dezena, eu quero colocar a vida do meu tio, que foi aniversário dele esse mês, em abril. O meu tio Giovanni completou 51 anos de vida. Ele que, infelizmente, também tem aquela doença maligna, tem um câncer. Porém, a gente sempre pede pela cura, a gente sempre acredita que Deus vai curá-lo. Ele já curou de um câncer, agora, infelizmente, veio aparecer outro. Mas é uma pessoa muito forte, uma pessoa muito alegre, uma pessoa que gosta de viver. Uma pessoa muito querida. No seu aniversário mesmo, podemos comemorar bastante, podemos rir bastante. É uma pessoa extremamente divertida, que eu gosto muito. Ele me considera o sublimo favorito dele. Eu falo que não tem escolha, mas ele considera. Eu também considero ele um dos meus tios favoritos. Uma pessoa mente aberta, muito religiosa também. Uma pessoa que tem um conhecimento sobre a Bíblia, sobre Jesus. É incrível. E sempre que nós podemos conversar, ele vem com novas explicações, novas ideias. Que eu tenho muita admiração por ele. Então, eu quero pedir pela sua saúde e pela sua vida. Quero agradecer por sua vida, por estar completando 51 anos junto conosco. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa terceira dezena, eu quero pedir pela vida do Sr. Júlio. Sim, ele que participa da Pastoral do Dízimo, é até mesmo do meu setor, da Pastoral da Acolhida também. Nós sempre vemos ele aqui na comunidade. Ele que há um tempo atrás sofreu com um problema nos olhos, estava com algum problema nas vistas. Fez a cirurgia, fez o tratamento, melhorou, mas há pouco tempo agora veio apresentar a infecção urinária. Ficou internado cerca de uma semana, que ele me disse, lá na loja. E pediu para colocar o nome dele aqui, orar por ele, pedir por ele, toda a sua família. Então, eu quero colocar a sua vida, Sr. Júlio. Que Deus possa te abençoar, possa estar sempre te protegendo, possa te livrar cada vez mais das doenças, de todos os males e também por sua família. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. O sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa quarta dezena, eu quero pedir pela vida da Cida, ela que participa do coração, do sagrado coração de Jesus. Eu pude acompanhar a missa deles, que foi na primeira sexta-feira do mês, na nossa comunidade, Nossa Senhora Aparecida. E ela também nos acompanha, está sempre vendo os nossos vídeos, sempre curtindo, sempre compartilhando. Então, quero agradecer, primeiramente, a você, Cida, por estar sempre junto conosco. E também pedir que Deus possa te proteger, possa estar sempre te abençoando, possa estar sempre te protegendo. E possa fazer com que você continue ainda mais sua caminhada aqui na igreja, possa te fortalecer a cada dia mais. Meu, muito obrigado pelo seu carinho, pela mensagem que você passou para mim também, aquele dia que você me encontrou. E quero agradecer pela sua vida, por sua profissão de fé, que segue na nossa comunidade. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Nessa quinta e última dezena, eu quero pedir pela vida do nosso diretor, Matusalém, ele que completa mais um ano de vida, né? Você está na nossa comunidade, nós conhecemos essa pessoa incônica, uma pessoa muito abençoada, muito maravilhosa. Ele que está conosco desde 2019, desde a primeira paixão de Cristo. Isso mesmo, desde 2019. É uma honra ter te conhecido, poder trabalhar junto com você, ainda trabalhar junto com você aqui na nossa comunidade. Quero pedir que Deus possa iluminar sua vida, seus caminhos, possa sempre estar abrindo novas portas. Você é uma pessoa maravilhosa. O seu conhecimento, suas ideias, eles são fantásticos. Muitas e muitas coisas que você fez na nossa comunidade e ainda faz, nem passou pela minha cabeça. Então, eu quero que Deus continue te dando essa inteligência, essa sua perspectiva de vida, de mundo, essa sua criatividade, que é incrível essa criatividade. Não desperdice esse talento, continue trabalhando ainda mais, fazendo os projetos aqui na nossa comunidade, né? Que nós possamos sempre contar com você, mas também para a nossa cidade, projetos pessoais também. Você é uma pessoa abençoada. Então, meu feliz aniversário e meu muito obrigado por estar sempre junto conosco. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, Tende piedade de nós e do mundo inteiro. Povo de Deus, eu quero te agradecer por mais uma vez Estar conosco aqui reunido nessa tarde, Por estar junto comigo, com o Marcos, Acompanhando também os nossos outros textos. É sempre uma honra ter vocês aí de casa conosco E também quero deixar o meu convite. Eu sei que a Paixão de Cristo já passou, Mas nós iremos com novos projetos. Então, se você ainda tem interesse, Se você não conseguiu participar da Paixão de Cristo, Que você já possa ficar atento aos nossos novos projetos. Logo, logo já estaremos divulgando. Continuamos também com a nossa campanha do colaborador. Seja um colaborador, que você pode nos ajudar com qualquer quantia. Meu muito obrigado para todos que contribuíram. E também para aqueles que pretendem contribuir, Virão contribuir no futuro. Quero pedir mais uma vez, rapidamente, Para você curtir o nosso vídeo, se você ainda não curtiu. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito no processo de evangelização. Principalmente quando você curte e se inscreve no nosso canal. O vídeo divulgado para ainda mais pessoas que não conhecem o nosso projeto. Então, meu muito obrigado mais uma vez por você aí de casa. E o Marcos também. Meu muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Sempre um prazer estar rezando com vocês. Isso aí. Então, estivemos reunidos e estaremos para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.